Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de Qualidade. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Nove horas e sete minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Terça-feira, seis de janeiro de 2015. Está começando na Globo Natal. Mais uma atração da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. 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 A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo. Cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E para quem amanheceu, hoje nesse feriado local, feriado municipal, lembrando um pouco da infância, nada melhor do que ouvir uma moça que diz assim, sinto agora que o vento traz coisas de longe, de casa, libertando a voz. São lugares perdidos, imagens confusas de tempos que não voltam mais. E pessoas com quem convivi, suas palavras, seus sonhos, seus atos, seus modos de viver a vida. Olha o que o vento traz antes da chuva chegar. Pelas ruas desertas, forradas com folhas caídas, que vão ao léu, cobre meu pensamento no rastro de nuvens pesadas que habitam o céu. Vejo a casa na qual me criei, vejo a escola, os jardins. Vejo a casa na qual me criei, vejo a casa na qual me criei, vejo a cara de cada um dos meus companheiros. Olha o que o vento faz, ou o que o vento traz, antes da chuva chegar. Guilherme Arantes Nove horas, doze minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Flambo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade Manhã da Globo Manhã da Globo Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Nove horas, quatorze minutos na Globo A drogaria Santa Fé está credenciada na rede Aqui tem farmácia popular Idealizada pelo Ministério da Saúde e Governo Federal Que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes Através do programa Saúde Não Tem Preço Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinito, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, o CPF e documento com foto E mais do que isso, na Santa Fé você tem genérico mais barato Ligue 3201 2525, 3201 2525 Você pode participar da nossa Bolsa de Oportunidades Comprando, vendendo, trocando ou alugando Eu tenho aqui para vender terreno em São Pedro Três hectares, duas cisternas, fruteiras e uma casa 9637-7901 9637-7901 Você pode também deixar nome e telefone A procura de emprego na nossa Bolsa de Oportunidades E também na Bolsa de Empregos Se você precisar de mão de obra, pode ligar também e pedir Eu tenho aqui já 20 oportunidades para pintor de textura 20 vagas para pintor de textura Informações 9986-9703 9986-9703 É a Bolsa de Oportunidades do Manhã da Globo Esmalte, estote da cor dos seus sonhos E você pode, você que é saculeira, você que tem armarinho Você que tem perfumaria Você que tem o mercadinho Em qualquer lugar de Natal do estado Você pode revender esmalte e dote Você vai ligar para a Armazém Paulino Anote aí o telefone 3421 1341 3421 1341 Esmalte e dote da cor dos seus sonhos Show de notícias agora ao vivo Para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Acabou o pesadelo Governo volta atrás e prorroga por 90 dias A obrigatoriedade do extintor tipo ABC Em todos os veículos que circulam no país O Ministério das Cidades decidiu nessa segunda-feira, ontem Suspender a obrigatoriedade do extintor de incêndio tipo ABC Esse tipo de extintor passou a ser obrigatório desde o último dia 1º Em todos os carros fabricados no Brasil A suspensão vale por 90 dias E nesse período Nenhum motorista poderá ser multado Por não ter o extintor tipo ABC A ausência do equipamento Poderia render multa de R$ 127,69 E 5 pontos na carteira de habilitação Nos últimos dias A obrigatoriedade esgotou nas lojas O novo extintor E preciso substituir o produto Donos de carros fabricados até 2009 Os carros feitos a partir de 2010 Já tem novo modelo O extintor do tipo ABC É capaz de debelar chamas em estofados, tapetes e painéis E os antigos não fariam isso Seriam eficazes apenas contra chamas em equipamentos elétricos Ou provocados por líquidos inflamáveis Aqui duas questões Primeiro Há uma 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 contradição aqui Uns dizem Que a partir de 2005 Outros dizem Dizem que a partir de 2010 Eu vou ficar com 2005 Mas tudo bem Isso não interessa mais O que interessa é que você vai ter 90 dias E não atrasa Né Porque o que pode acontecer É que no final dos 90 dias Vai todo mundo correr Todos de uma vez Atrás desse tal Desse extintor Aí poderá faltar de novo Né E a outra questão É que Que furada Né Quer dizer Até 2004 Um extintor Que não servia pra quase nada Porque depois que o fogo É Tivesse atingido a parte É Plástica Ou A bancada do automóvel Já não serviria mais pra nada Né Uma tremenda De uma bobeira Esse extintor Só passou a ser É Exigido Não é obrigatório Nos regros A partir de 2005 Mas de qualquer maneira Tá aí Para tranquilidade E felicidade geral da nação O extintor A obrigatoriedade Com multa Passa a valer Somente daqui a 90 dias E fica a pergunta Que nós vamos tentar Uma resposta aqui Pra você Quem por acaso Foi multado Do dia 1º pra cá Vai ter a multa cancelada Ou a multa estará valendo Porque tudo Vai depender Do que consta Na portaria Do Ministério das Cidades Se a portaria disser É que Haverá um efeito retroativo Então quem tomou multa Do dia 1º pra cá Vai ter a multa cancelada Se não Vai valer A partir da prorrogação Que teria sido ontem Dia 5 Ok Você sabe de tudo No Manhã da Globo Olha Nosso ouvinte francisco Ele tem Uma bolsa De colostomia Ele está querendo doar Tá Mas ele quer doar Quem realmente Possa comprovar Que precisa É muito fácil Né Quem usa esse equipamento Deve ter um laudo Deve ter um atestado Alguma coisa Métrica Que comprova Que você Precisa Tá Então se é o seu caso Ligue 8781 7260 8781 7260 Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo 9 horas 23 minutos Na Globo Daqui a pouco No quadro Cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Você pode estar Tentando emagrecer E não está conseguindo Porque pode ser Que a sua alimentação Esteja Boicotando A sua dieta Há alimentos Comprados Prontos Com a promessa De serem Mais naturais Mais saudáveis Quando na verdade São fontes de gordura Açúcar Conservantes E outros componentes Que podem estragar A sua dieta Você vai saber Daqui a pouco Se a sua alimentação É a vilã De você não estar Conseguindo Ficar em dia Com a balança Daqui a pouco No quadro Cuidando De você E vamos Para o quadro A procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade De você Amém. A felicidade é uma coisa tão difícil que até pra falar, às vezes a pessoa fala como quem tá chorando, né? Você viu o locutor, ele faz assim. Essa pequena parte da minha vida, essa pequena parte chama-se felicidade. Quer ver isso que eu tô aí, ó. Essa parte da minha vida. Aí, tá vendo, ó. Essa pequena parte. Ele tá chorando. Chama-se felicidade. É, eu quero avisar o público que eu tô muito feliz. Dá pra perceber pela minha voz que eu tô muito feliz. É impressionante. Mas a história de hoje, você vai ligar a partir de agora, 4006-6180 ou 4006-6185 e ajudar essa garota aqui a resolver um problema sério esse. Pense num problema sério. Há uma diferença muito grande se essa menina abrir a boca ou se ela ficar de boca fechada. Você veja que, você perceba que a felicidade ou o destino ou o futuro como queiram, muitas vezes, e na maioria delas, depende de um pequeno detalhe. Se você abre a boca, a vida de uma pessoa pode caminhar para um lado. Se você não fala nada, essa mesma vida pode caminhar para um outro. Você vai entender. Ela diz aqui, tenho 18 anos e minha irmã de 22 está noiva e vai casar este ano. O noivo dela tem 26 anos e é muito bem aceito pela família. Minha irmã está muito feliz, assim como toda a família. Ele está terminando faculdade, trabalha na área da saúde e é um rapaz muito religioso. Acontece que há um segredo que não sei se devo contar porque se eu contar o casamento da minha irmã poderá ir por água abaixo. Que segredo é esse? Vamos saber aqui. O noivo da minha irmã é muito carinhoso comigo. Sempre que eles vão ao cinema, à praia, ele pede a ela, para ela me chamar. Para ela ir também. Acontece que há cerca de três meses para a minha surpresa o noivo da minha irmã me cantou. Disse que me achava muito bonita e tentou me beijar. Eu me afastei pedi para ele respeitar minha irmã e a partir daquele momento eu não mais saí com eles. ele me pediu para não falar nada que foi apenas um impulso e que isso não mais iria acontecer. E agora? Estou precisando do apoio no quadro A Procura da Felicidade. O que vocês me orientam? Eu pensei se eu contar esse casamento pode acabar. se eu não contar minha irmã vai casar com um cara que poderá traí-la a qualquer momento. Me ajudem por favor. E ela esqueceu de uma terceira opção que eu me lembrei agora. ela pode ficar de boca fechada a irmã casar e depois a irmã saber de algum modo. Porque segredo é um negócio complicado. Segredo é uma coisa que a pessoa termina contando. O bandido comete um assassinato ele jura durante anos e anos que não foi ele. Aí a justiça continua desconfiando dele ele vai pra cadeia e poderia permanecer lá de bico calado pois na cadeia ele conta pra um colega o colega conta pra justiça a justiça diz pronto então foi você. Então segredo é um negócio complicado. Até quanto tempo essa menina vai aguardar esse segredo? E se ela contar pra uma amiga ou pra própria mãe? Eu não sei como ela já não contou pra mãe. pediu o segredo da mãe. Mas ela não contou pra ninguém pelo menos é o que ela diz aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Rosângela. Rosângela, uma boa terça-feira pra você. Bom feriado. Ah, bom feriado pra todos. Mas você não para em casa, hein? Tá até no feriado aí que nem quer queira de rir. deve ser minha mulher que acha bom. Ela vai trabalhar no feriado. Ô, Rosângela, me diz uma coisa. Essa menina conta ou não conta esse negócio com a irmã? Ai, Eduardo, eu contaria. Sabe por quê? Porque se trata de minha irmã. Se você me achar frente, ela descunda de alguém e acaba o casamento. Aí, você sabia que ele não me contou? Me deixou cair no aflito? Não, eu contaria. Mas eu contaria mesmo. Vai acabar o casamento da irmã, não? Isso, é quando eu quero ter resposta, viu? Tá certo. Um abraço pra você. Beijo pra você. Ótimo feriado, Rosângela. Primeiro voto, contaria. Até me lembrei de outro detalhe também aqui. E quem garante que ela conta pra irmã e a irmã acredita nela? A moça tá apaixonada, rapaz. Apaixonada é cego. Não tem noção. Né? Ela pode contar pra irmã e a irmã ficar com raiva dela. Ela sabia disso? Vamos lá. Alô? Bom dia. Duarte. Bom dia, ouvintes. Ronaldo Tavares. Bom dia pra meu amigo Ricardo Santos. Bom dia pra você também. A todos os ouvintes, especialmente. Então, conta ou não conta? Claro que não, Duarte. Foi um impulso. Ele pediu desculpas. Agora, ela não sai mais com ele, de forma nenhuma. Porque já aconteceu isso. Para não cair em tentação, o que ela deve fazer é evitar e parabenizar ela por não ter se submetido aos caprichos dele. Então, acho que ela, acho não, ela não deve contar. deixa a coisa rolar, porque o casamento tem tudo pra dar certo. O rapaz é um cara religioso. Errou. Qualquer um de nós podemos cometer erros. Então, não concordo, mas respeito a opinião da minha amiga Rosângel. Um abraço pra ela de Parque das Donas. Valeu. Tá certo, Ronaldo. Um abraço pra você. Ótimo feriado. 2 a 0. Não conta. Mas o rapaz tentou pegar a cunhada, né? Se a menina da mole, ele tinha pegado ela. Aí o romance dentro da família. Hein? O que é isso? Ele ia ficar com as duas irmãs? Vamos lá. Alô? Oi, quem fala? Terezinha, essa sua ligação está horrorível. Parece que você está falando diretamente de um sarcófago nas tumbas do faraó Tutakamon, o mais famoso faraó egípcio. Viu, Eduardo? Vai um terraço. Ela não conta, não. Deixa que tá lá. Deixa que você ver pra acontecer da sociedade, irmão. Se acontecer, mas o terraço também é amacredito. Ou pensa que ela que tá dando em cima dele, não é isso? Sim. Pode ser. Ela pode também pensar que ela que tá dando em cima dele. Ela pode falar no seu pé, deixa o negócio falar. É, a reação da irmã ninguém sabe, né? É, é isso que tá. Então você vai também no não, é isso? Ele é um cara legal, aí você que tá dando em cima dele, ela tá ligado e ele que tá dando em cima de você. Fala não, minha filha. Fica lá, fica na sua. Mata pra outra antes de namorado e nada. Tá certo. Tá bom, Terezinha. Obrigado, querida. Ótimo a terça-feira pra você, tá? Não sei porquê, Terezinha, toda vez que liga, a ligação dela é assim, rapaz. Abafada, né? Eu não sei se é o local que ela tá falando, não sei se é o aparelho, né? Mas vamos lá. Obrigado, viu, querida? Ótimo feriado pra você. Feriado municipal, feriado é Natal. Você está fora do Natal, não tem feriado, né? Vamos pro telefone. Deixa eu lembrar aqui pra quem ligou agora. Ela tem 18, a irmã tem 22, tá noivo, vai casar esse ano. O noivo da irmã dela é um cara muito legal, gente fina, religioso. Mas aí, sempre muito carinhoso, né? Com a menina e cantou ela. E ela quer saber o seguinte, ela conta pra irmã ou deixa quieta? Até agora, ninguém disse que conta, ninguém. Tá todo mundo achando melhor guardar o segredo. Alô, bom dia. Quem fala? Francinete, você acha que ela deve contar ou não? Mas e se a irmã dela disser que ela tá mentindo? Ah, problema dela, mas eu, minha confiança, eu fazia o que minha consciência mandava. Você contaria e dizia pra sua irmã, eu fiz a minha parte. É, exatamente. Se você não acredita em mim, problema seu. Do jeito que ele tá cantando aí, irmã, amanhã depois eu vou fazer com outra. Então, eu não ficaria com minha consciência, né? Mas eu contaria. Agora, meu marido tem a opinião dele, tá dizendo que ele tá aqui de frente. Ele tá dizendo que não contaria. Ah, eu tenho vergonha, né, Eduardo? Quer dizer que seu marido tá querendo abafar o caso. você tenha mais cuidado com esse homem, viu? Olha, Nilson, ele tá aqui contando. Você procura saber por onde seu marido tem andado. É, é verdade. mas eu contaria sim. Sim. Então, o voto que vale é o seu, porque você ligou primeiro, porque é o seu marido. Seu marido é voto vencido, então você acha que ela conta. Tá certo. Um bom dia pra vocês dois aí e que vocês continuem felizes e um ótimo feriado, viu, querida? Um abraço pro seu marido. Vamos à outra linha. Alô, bom dia. Bom dia, o senhor. Quem fala? Bom dia, aqui do Panatiz. Opa, um abraço, pessoal do Panatiz. Como é que é? Você vai ficar do lado dos que contam ou dos que não contam? Não, Eduardo, tem que contar. Se ela não contar é porque ela não deixa eu dar irmão. Eu dar irmão. Então, futuramente ele vai entrar em terra, isso é normal do homem, certo? Então, eu acho que, aí eu passo uma pergunta a todos. Onde é que tá a sinceridade aí? É verdade. É, o cara também vai viver de mentira? Então, não adianta, ela tem que contar. Tá certo, amigo. Um abraço. ótimo feriado, viu? Vocês aí no Panatiz também nos acompanhando. E o placar agora vai apertando, hein? O placar vai apertando, tá quase empatado aqui. E outra coisa, rapaz muito bom, muito legal, muito bacana, estudante, trabalha, religioso, e queria catar a cunhadinha, rapaz. Cunhadinha mais nova, coisa e tal. Ele já deve ter passado a noiva, né? Ah, rapaz, e a família? Não, minha filha, você vai nos dar um gerro muito legal, uma pessoa muito boa, né? É complicado esse negócio aqui, viu? Alô? Alô? Quem fala? Meio. Você fala de onde, querida? Samara. Primeiro que tudo, ótimo feriado pra você, obrigado por ter ligado. Você vai de sim ou de não? Ela não conta. Hã? Ela não conta. Não conta. Por quê? Quem vai dar se ela vai acreditar? É. Ela vai se procurar com o seu... A irmã apaixonada, cheia de sonhos. Vocês mulheres têm um defeito que faz mal a vocês mesmas. O homem não pode falar que morre por vocês, que vocês acreditam logo. Nós achamos que é bom isso. Só pensando que a gente está chavinha. A gente adora vocês acreditarem no que a gente fala. Um espetáculo. Continue acreditando no que a gente diz, viu? E se a gente chorar, acredito mais ainda. Tá bom? Um abraço, querida. Voltou aqui a vencer ou não? Alô, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? É Toinho, seu amigo. Toinho do Conjunto Pitangu. Um abraço, meu querido. Me diz uma coisa. Você também é safado? Ou você está em pé da sua mulher e vai com a conversa porque ela deve contar essa história? Eu sou honesto e sincero. Sim. Então ela conta. O problema é que eu acho que essa moça deve ficar calada. Ah, não conta. Porque a irmã vai testar que ela desmole e por isso o nome do setor beijado e tudo. É melhor ela testar porque daqui há problema aí, sabe? Então ela fica calada. Calada. A irmã dela... Calada é melhor que ela pega o vestido dela. É. A irmã pega o vestido também vai casar com o rapaz, né? Ela arrumou o sapato qualquer, né? Tá certo. Valeu, Toninho. Obrigado por falar com você. Prazer em falar com você. Obrigado pela audiência. Ótimo feriado para vocês aí no Pitembur, tá bom? Um abraço, querido. Né? Antigo colega, né, Toninho. Grande figura. É. O problema é que a irmã dela está apaixonada. A irmã dela está noiva. Vai casar esse ano. O rapaz é muito bem aceito na família. Essa menina só tem 18. A família vai dizer, menina, você é muito nova para estar com essas conversas. Né? Você... Ih, também me lembrei agora do detalhe. E se a família disser que é essa menina que está afim do noivo da irmã? Já que ele é muito carinhoso com ela e vivia chamando ela para passear mais a irmã? É... Também tem isso, viu? Também tem isso. E a menina lá, a mocinha de 22 anos, a irmã dela, ela não vai querer se desencantar, né? Porque uma mulher apaixonada já sabe como é que é, né? Então, é... É, o noivo... O noivo... Não, ele vai negar na hora. Ele vai dizer, sua irmã está louca, sua irmã que está afim de mim. Porque eu chamo ela para passear, a sua irmã... A sua irmã está confundindo as coisas. É isso que ele vai dizer. Está louco? Ele vai já assumir isso. Não vai de jeito nenhum. Alô? Oi, quem fala? Oi? Oi, 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 oi. Duarte, é como você falou. O cara é estudante, religioso... O que mais? É, estudante, trabalha... É uma pessoa legal... É legal. Mas é um ser humano, né, Duarte? É um ser humano, é. E quem garante a história é essa mesmo que ela está falando? Ela tem é que... Se não terminou de estudar, e se terminou, procurar um trabalhinho, namorado para ela. É verdade. Quem garante não botou ela lá na parede? Pois é. Então você acha que ela deve ficar calada? Ela tem que ficar caladinha e procurar um namorado. Está certo. Valeu, amigo. Obrigado pela sua opinião. Ótimo feriado para você. É. Não, eu acho que ela está falando a verdade. Por quê? Porque se fosse ela que tivesse tirado onda com o noivo da irmã dela, com o seu futuro cunhado, ela tinha inventado o inferno para separar a irmã do rapaz. Mas não, ela está preocupada que ela quer saber se conta ou não. Ela ainda está pensando no futuro da irmã. Né? Eu acho que essa menina está bem intencionada. Eu acredito no que ela está falando aqui. Alô? Oi. Bom dia. Quem fala? Bom dia. É Luciana. Luciana, você está onde? Oi. Oi. Eu acho que ela tem que falar a verdade. Tem que dizer? Tem que dizer a verdade. Porque se ele fosse um religioso, ele não ia ter isso, não. Se ele tivesse eu no coração, ele tinha respeitado a nós a dele. Eu contaria a verdade. Porque agora, se a irmã não vai acreditar, a problema é dela. que ela é roubada de chifre, ela não vai culpar ninguém. Ela também tem dinheiro. Então ela conta. Ela conta. Tá certo. Eu contaria. Querida, obrigado. Ótimo feriado pra você, viu? Obrigada. O problema é que eu me lembrei também aqui, que vocês vão falando e eu vou juntando aqui as peças. Já faz três meses isso. A cantada. Aí vão dizer pra ela, mas menina, por que você demorou tanto pra falar? Mas ela pode dizer também, não, mas aqui o casamento tá chegando. Ela não disse que mês. Ela falou esse ano. Não sei que mês. Bom, vocês que sabem. Mas tá vencendo aqui ou não? Tá vencendo ou não? Se ela for por vocês, ela não conta. Alô? Alô? Quem fala? Eu tenho a da Tinta, aquela que de 1º de janeiro fez aniversário. Ô, você continua festejando o seu aniversário que foi agora recente? Você gostou da mensagem? Hein? Gostou da mensagem que eu li pra você? Gostei, fiquei emocionado. Muito bom. Eu fiquei mais arrepiado do que eu emboar quando ouvi a mensagem. Mas me diz uma coisa. Eu sou a favor da menina contar. Ah, ela conta? Conta a verdade. É, por quê? Porque eu acho que se ela for falar, ela tá sem falta com a irmã dela. Nesse ponto, você tem razão. Ela tá faltando com a informação que a irmã precisa. Agora, a irmã dela vai ficar muito infeliz quando souber disso, né? Mas é melhor ela sofrer agora que eu sofrer bastante. Então, você contaria? Eu contaria. Tá certo. Obrigado, querido. Ótima terça-feira pra você. Bom feriado, viu? Deixa eu ver aqui mais um. Alô? Oi? Quem é? É Gertrudes. Gertrudes, por favor, você está onde? Você está nas quintas. Não é possível. Nunca me mudei daqui. Você não sai das quintas. Você é apaixonada pelas quintas, não é? Tem 46 anos que eu moro aqui. A casa é minha. É que eu moro. É, ninguém tem nada que mandar você sair daí. Você tem que ficar aí mesmo. Nem moro, tá? Mas me diz uma coisa. Essa menina, o que você diria pra ela? Ela conta ou não? Olha, o cara tem emprego, o cara estuda, o cara é religioso, mas tem uma coisa que você quer dizer, que ele é cafajeste. O quê? Cafajeste, safado e sem vergonha. Você acha isso? Não vai encantar a futura cunhada. Eu não contaria não. Agora, me afastaria de 10 metros de distância. eu não dava as horas a ele, eu não falava com ele, eu ficava na manhã, longe dele. Arrancava uma manhã, imediatamente, eu deixava de ser cafajeste, safado. Porque, como é que ele é noivo da irmã da e ela vai cantar lá? Conversa essa, ele não consegue. Gertrude? você está brava com o rapaz, hein? porque não tem gente ruim, cafajeste, safado. Como é que você é noivo da minha irmã e vem me cantar? É louco. Não. Longe de mim. Eu contaria não. Porque ela vai contar. Ela vai dizer, você que está interessada nela, e começa a confusão, que você sabe que a pessoa quando está apaixonada, é verdade. É, vai ficar. Não, pai, você que está dando em cima dele, não sei o que, quer colocar para você ficar com ele. Não, não conta não, minha filha. Não conta. Vem que distante. Mantenha a minha sua cafajeste. Tá bom, Gertrude? Um abraço para você. Gertrude pegou pesado, viu? Só porque o rapaz queria dar um crawl na... na cunhada, ela disse que o rapaz é um cafajeste. Só por isso. Alô, bom dia. Quem fala? Ou um abraço pessoal de Macaíba. Você também, querida. Tudo de bom. Coisas boas aconteçam na sua vida nesse ano, viu? Obrigado. Me diz uma coisa. Na sua opinião, essa menina conta para a irmã ou fica calada? Por quê? Ele já demonstrou que não vai ser uma pessoa fiel, um marido fiel. Então, acho que com jeitinho ela deve contar sim, para que a irmã já fique prevenida. Se ela não quiser ouvir, não quiser terminar, é problema dela. Mas eu acredito que ela, como irmã, ela deve adivinhar sim. Tá certo. Obrigado, querida. Ótima terça-feira para você, tá? Uma coisa que eu não sei porque não foi colocada aqui por ela é o grau de... 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 porque você pode dizer assim, eu conheço minha irmã. Se minha irmã falou tal coisa, é porque minha irmã está ciente do que está dizendo. Tem que ver também o grau de confiabilidade entre as duas. Tem irmãs que se dão bem, tem irmãos que se... irmãos que se detestam, tem irmãos que confiam no outro e tem irmãos que não confiam. Então, eu acho que para você dizer isso para sua irmã, você precisa saber qual é o grau de confiança que há entre vocês. Porque se sua irmã acha você uma menina inconsequente, uma garota que não sabe o que faz e o que diz, você vai perder seu tempo contando isso para ela. Mas até aqui, às 9 horas e 47 minutos, está valendo ainda a opinião de que não conta. Então, você que acha que conta, tente ligar agora porque você tem pouco tempo para reverter esse placar. Alô? Alô? Quem fala? Tá. Você fala de onde? Cidade da Esperança. Cidade da Esperança, minha querida Zona Oeste. Me diz uma coisa, você vai de sim ou de não? Eu vou de sim. Por quê? Porque ele é safado, ele está sendo safado, agora quando casar vai ser pior. Muito safado, ele não tem confiança, senão o cara faz gesto. Viu? Nossa. É. Então, ela conta. Conta, sim. Espalha a brasa, joga a farofa no ventilador. Tá certo, querida. Bom dia para vocês aí na cidade da Esperança. Ótima terça-feira, ótimo feriado, municipal, dia de Santos Reis. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Lófine. Você fala de onde? Pernambuco. Sim ou não? Eu contaria, porque hoje é ela, amanhã pode ser outra, e na hora que você, que ela não contar, ela está compartilhando com ele, a safadeza dele. Tá certo. Então, eu acho que sim, que deve contar, porque hoje ela está fazendo, está tentando com a cunhada, amanhã vai ser outra, e vai o quê? Vai ser infiel à irmã dela, então amanhã o sofrimento talvez seja maior. Então, acho que é melhor, se é de pensar no bem da irmã, que corta o mal para ela. Agora, tem um jeito de contar, né? Um jeitinho de contar, não é assim, diretamente, contando a ela, explicando, e, tipo assim, montar um flagrante para ela ver. Eu faria isso. Tá certo. Você praticamente empatou aqui as opiniões, viu? Tá certo. Vamos ver agora, se você ganha com o seu sim, ou se o pessoal ganha com o seu não. mamãe sempre ensinou uma coisa da gente. Sim. Por pior que seja a verdade. Ela tem que ser contada. Muito bem. A verdade é acima de tudo. É a verdade é acima de tudo. Valeu. Ótima terça-feira para você, para toda a sua família, viu? Muito obrigado por você me acompanhar. Alô, bom dia. Bom dia, Sônia. Quem fala? Ângela Roberta. De onde? Conjunto Panorama. Ângela Roberta, uma das minhas antigas ouvintes, antigas modos de dizer, né? Porque você ainda é muito jovem. É verdade. Se o senhor houve um programa de 10 anos, já é um ouvinte assíduo, né? É. Eu só não tenho conhecido mais em virtude do meu trabalho, que é agora pela manhã. Ah, sim. Aí não dá pra estar certo. Mas sempre que você pode, você me acompanha, como é o caso hoje, que é um feriado, né? Com certeza, Duarte. Então, Ângela, você vai para o sim ou vai para o não? Duarte, é o seguinte, isso é uma situação tão delicada, tão complicada, né? De opinar. É muito complicado. Isso aqui vai depender o futuro, né? De uma pessoa. E mais de uma. Você está interferindo em alguma, né? Com a relação de alguém. Mas, assim, como já aconteceu comigo isso, e eu, graças a Deus, porque alguém me abriu os olhos... Já aconteceu com você algo assim? Já. Você quer contar, não? Assim, posso até dizer alguma coisa, certo? Eu era noiva, fui noiva durante cinco anos, e, assim, alguém, amigo, viram meu noivo com determinada pessoa e começaram a dizer, surgiram comentários e eu sem querer acreditar. Até que não deu mais para esconder e se abriu o jogo, né? Aí você acabou noivado. Com certeza, Duarte. Mas ninguém veio lhe contar diretamente, não. Porque eu me amo, acima de tudo, eu me amo muito mais. Isso. Sabe, eu acho que eu tenho que valorizar, priorizar as coisas na minha vida do que estar caindo conversa de certas pessoas que não me acrescentam mais nada. Então, ela não conta? Eu acho que ela devia, assim, primeiro, ela devia sondar como é que é essa pessoa lá fora, saber como é que é o comportamento dele, se é assim ou de outro jeito. Porque ele está mostrando de ser um louco numa pele de cordeiro. Então, mas você está certa de que ela conta ou que não conta? Eu acho que ela deveria contar. Contar. É. Claro, bem até... Agora, se a irmã dela não pudesse acreditar, caberia que ela investigar mais ou não, né? Tá certo. Ângela, obrigado. Ótima terça-feira, ótimo feriado pra você, viu? Obrigada. É, está vencendo agora o conta, o sim. Ângela sugeriu que a menina fizesse um apanhado da vida dele lá fora. Minha querida, desculpa, eu não concordo com você. Eu acho que o que está em jogo aqui é que ele não é confiável. Né? O que ele é capaz de fazer, ele já demonstrou pra irmã da noiva dele. Agora, se ele não tivesse feito isso, e essa menina que mandou a história tivesse preocupada com a irmã e quisesse sondá-lo, tudo bem, mas eu acho que não há mais o que sondar. No campo sentimental, no que diz respeito à fidelidade, ele não vai ser um cara fiel. Né? Porque ele ter coragem, é muita coragem, rapaz. Você cantar a irmã da sua noiva, você está arranjando uma cobra pra lhe picar dentro da família. Né? Então, mas vamos lá, está vencendo o sim. Alô? Alô? Oi, quem fala? Bom dia, seu amor. Bom dia, quem é? É Maria, do Sá de Uçá. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Me diz uma coisa, você vai de sim ou você vai de não? Eu vou de sim. Por quê? Conta sim. Porque ele é um caçajé, sem vergonha, um cachorro desclassificado. Porque o homem que está noivo com a mulher e ele canta a irmã dela, ele é um caçajé, sem vergonha, ele não merece confiança. E se ele fez isso agora, ele vai fazer futuramente, quando o casamento já estiver estriando, o amor, ele vai arranjar outras e outras e outras, e ela vai sofrer muito mais. Contaria sim. E não ficar façajé sem vergonha. Ok, querida. Obrigado. Ótima terça-feira para você. Pessoal, tem muita gente ligando. O tempo está terminando, mas eu vou dar uma canja para vocês aqui. Como o sim passou à frente agora, vocês podem continuar ligando enquanto eu faço o intervalo, tá certo? 4006-6180 ou 4006-6185, tá certo? A menina conta ou não conta para a irmã que o noivo da irmã a cantou. É esse que é o problema. Tá? Nós voltamos após o intervalo. Estamos apresentando Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Ok, são nove e cinquenta e nove. Olha, eu estou aqui na linha conversando com o ouvinte. Olha aqui. Isso aqui, ela ficou de vir contar essa história ao vivo aqui, semana que vem. Ela tem cinquenta e nove anos. Pergunta aí qual a idade do rapaz. Tem um rapaz apaixonado por ela. Ele tem vinte e alguma coisa. Ela não acredita nisso, eu sou preconceituosa mesmo, mas o rapaz está dizendo que está apaixonado por mim. Vamos descascar esse abacaxi aqui. Vamos para a linha número três? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Jane. Jane, você vai votar no sim ou no não? No sim. Ela conta? Conta, com certeza. Por que ela conta? É. Tá certo, querido. Um abraço para você. Obrigado pela sua opinião, tá? Obrigado por ter esperado para você dar sua opinião. Está vencendo o sim. Está vencendo o sim. 4006-6180 ou 4006-6185. Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade. Precisou? É só ligar. 3201-2525. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu não vou dizer meu nome. Não tem problema, não se preocupe com isso. Bom dia para você. Ótimo feriado. E me diga, sim ou não? É sim, porque, olha, se ela não contar, é um problema. Porque ela ficando calada, eles vão casar e essa menina vai viver sempre com medo de ele falar com ela alguma coisa. É. É muito complicado. E precisa de muita compreensão. E uma pessoa de 22 anos não tem essa compreensão toda. É verdade. Nem a de 18 também. Então conta ou não conta? Eu fosse ela, contaria. Tá certo. Obrigado, querida. Ótimo feriado, viu? Vocês também. É. Está vencendo o sim, já com a margem um pouco confortável, né? Para ganhar o não agora, nós teremos que ter aqui pelo menos umas 5 opiniões seguidas dizendo não. Daqui a pouco vai entrar o noticiário, mas se você quiser continuar votando, pode ligar 40066180 ou 40066185. A menina de 18 anos foi cantada pelo noivo da irmã que tem 22. O noivo tem 26, a irmã tem 22. Faz uns 3 meses. Ela não contou para a irmã, porque ela tem medo de contar para a irmã, a irmã ficar infeliz, acabar o casamento. Ou a irmã dizer que ela está mentindo e ela que está afim do noivo dela, né? Então, você continua dando sua opinião. E eu quero lembrar aqui que Francisco Ferreira da Silva está perdido, desorientou-se. Ele está na rua Monte Rei, na Farmácia Nobre, rua Monte Rei, lá no Planalto. Eu acho que é no Planalto, tem uma rua lá chamada Monte Rei, não sei se é nessa rua. Ele diz que mora na rua Alvorada em Parnamirim e que a mãe dele é Dona Mazinha, né? Então, Francisco Ferreira da Silva, né? A família, por favor, procurá-lo. É pena que não passaram aqui um telefone de onde ele está, mas de qualquer maneira já há uma referência, né? Vamos aqui para o telefone. Alô? Quem fala? Oi? Maria. Você fala de onde? Jardim América. Então, sim ou não? Eu gostaria de dizer que essa moça tem que contar sim, porque se a irmã dela fizer um mau casamento, isso vai ficar... Ela vai se interculpada. Ela vai se interculpada depois com culpa que não aleijou a irmã dela. Ok. Primeiro, ela tem que contar para o pai e a mãe dela e, segundo, chamar a irmã e buscar os pratos na mesa. Tá certo. Porque se ela não faz isso aí, depois ela vai se arrepender. Muito bem. Querida, ótimo feriado para você. Eu também. Muito obrigado pela sua participação, pela sua opinião. Agora o sim disparou. O sim deu uma verdadeira disparada. A confiança dela no quadro A Procura da Filistada é tão grande que ela contou primeiro para nós. Ela não contou nem para a mãe dela isso. Se a mãe dela, por acaso, estiver ouvindo o programa, a mãe dela pode deduzir. Porque, veja bem, você é mãe, você tem uma filha de 18, tem uma de 22, a de 22 a noiva vai se acasar, aí você vai dizer, o problema é que na minha casa, mas se a mãe não estiver ouvindo, a mãe só vai saber se ela quiser contar. Ela não contou nem para a mãe. Você vê a confiança dela no nosso trabalho, no nosso programa e você que liga para nós e participa. Para você ver. Vamos ao Globo no Ar. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok, 10 horas e 7 minutos, Drogaria Santa Fé em Parnamirim, também tem genérico, mais barato e de verdade. Precisou? É só ligar, 3272-2525, 3272-2525. Esmaltes, dote da cor dos seus sonhos. Você pode também revender esmalte e dote, é fácil, em qualquer lugar do estado que você tenha um mercadinho, uma perfumaria, e um armarinho. É só ligar, 3421-1341 ou ligar para a perfumaria Dois Irmãos, 3223-1001, 3223-1001. Vamos para o telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Minerva, aqui do Novo Amarando. Oi, Minerva, tudo bem com você? Graças a Deus. Aí não é feriado hoje não, portanto, não vou lhe desejar um ótimo feriado, porque aí não tem feriado. Mas me diz uma coisa, mas posso desejar uma ótima terça-feira, não é não? Muito obrigada, para você também. Me diz uma coisa, você quer participar do tema da procura da felicidade? E eu quero que você me diga se essa moça conta ou não para a irmã que o noivo dela é perigoso. Duarte, conta sim. Por quê? Porque ele vai agora, ele faz uma infidelidade dessa e quando casar, mesmo assim, também minha irmã fez. Eu levei ela para a minha casa, linda e maravilhosa, com o ancião, e ela findou, não sei quem de cima de quem, eu sei que ela findou um pai de meu filho, tomou e até hoje, está com ele e pronto. O que é isso? Não. Mas foi mesmo? É por isso que deve contar, porque se você vai ter um cafajeste desse com a própria irmã, quando ele se casar, ele vai ter todas as mulheres que vai gostar dele. Está certo. Obrigado, querida. Ótima terça-feira para você, tá? Obrigado. É, pessoal, nós estouramos até o tempo aqui do quadro, porque muita gente quis participar, mas venceu, o sim. Então, você que mandou a história, você que tem 18 anos, tem uma irmã de 22 que vai casar esse ano, se depender da opinião aqui do ouvinte, do quadro A Procura da Felicidade, você vai deixar a sua irmã casar em paz. Agora, se ela vai permanecer em paz após o casamento, aí é o futuro que vai dizer. Tá bom? E nós voltamos amanhã com A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se Felicidade. Eu acho legal a maneira como esse cara diz que está vivendo a parte da vida dele que chama-se Felicidade. Porque, geralmente, quando a pessoa está feliz, eu estou feliz, eu estou muito alegre, as coisas estão acontecendo, o ano foi bom, não sei o quê, eu peguei a vizinha, que é negócio. Aí, aqui não, aqui é essa pequena parte da minha vida. Essa pequena parte, chama-se Felicidade. Então, o cara vai querer, está querendo se matar. Não é? E agora, para você que nasceu em 6 de janeiro, vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns, Maria dos Reis, na cidade da esperança, fazendo aniversário hoje. Aí, você pergunta, mas por que Maria dos Reis? Coincidência? Não. É porque, como ela nasceu no dia 6 de janeiro, a mãe dela disse, pronto, em homenagem aos ex-magos, Maria dos Reis. Né? Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. As mulheres nascidas nesse dia, têm um temperamento indeciso, são amantes da fantasia, podendo se deixar influenciar facilmente, e sofrerão algumas desilusões no amor. Embora tendam a ser muito subjetivas, expressam suas ideias com muita clareza, a fim de que os outros possam entender e cumprir. Relacionam-se com crianças no seu nível, partilhando de sua espontaneidade e encantamento diante do mundo. Os homens, nascidos nesse dia, estão inclinados às amizades e simpatia. Isso os auxilia a triunfar na vida. Não gostam de receber ordens por muito tempo, e embora possam ser muito bons no trabalho, em equipe ou membros valiosos de uma organização, desejam formar seu próprio negócio ou empresa. Apaixonam-se com facilidade, mas devem ter cuidado ao ignorar as falhas da sua parceira. O anjo de hoje é invocado para empreender e executar as coisas mais difíceis. Interiormente, é equilibrado e sabe o potencial de cura que tem nas mãos. Quem recebe a influência desse anjo é delicado, educado e carinhoso, tem muito poder e poderá ter muito sucesso em sua vida. São 10 horas 12 minutos. E agora cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Você vai conhecer agora os alimentos considerados impostores da sua dieta. Você pode estar tentando fazer uma dieta, perder peso, não está conseguindo, a culpa pode ser dos alimentos que você está utilizando. Alimentos comprados prontos, com a promessa de serem mais naturais e saudáveis, quando na verdade são fontes de gordura, açúcar, conservantes e outros componentes que podem estragar a dieta e a saúde. Muitos dos produtos intitulados saudáveis ou light, por exemplo, apresentam maior concentração de sódio para serem conservados e precisam de moderação no consumo, como é o caso do peito de peru e o biscoito de água e sal, até então considerado inocente. Informações da nutricionista Natália Guedes, diretora da empresa Natro Action, em Santo São Paulo. Você vai conhecer agora alguns produtos que podem estar travando a sua luta pelo emagrecimento. Suco de caixinha. Suco de caixinha é o cão chupando manga. Eu disse a um colega aqui hoje, ele disse rapaz, que terrorismo. Eu digo não, eu estou falando porque eu sei, o rótulo pode até ter as frases feito com poupa natural de fruta ou aquela frase assim, sem adição de açúcar. Mas a maioria dos sucos comprados prontos apresenta alta quantidade de conservantes e corantes. Os conservantes químicos retardam o metabolismo enquanto o sódio também utilizado para conservar aumenta o inchaço do organismo. A melhor opção é sempre preferir fazer o suco da própria fruta, já que os produtos industrializados perdem parte dos nutrientes durante o preparo e armazenamento. Portanto, fuja do famoso suco de caixinha. você imagine como é que pode um alimento ficar dentro de um invólucro de papelão durante meses. Só muito produto para manter. Porque você deixa um pouco de leite num copo, vai ver de manhã como está azedo. Então, é veneno. Lanche natural. Lanche natural pode estar impedindo, prejudicando da sua dieta. É claro que é melhor escolher um lanche natural no lugar de uma coxinha frita, lógico. Mas cuidado com os ingredientes desse lanche. Os vendidos prontos no mercado costumam estar cheios de maionese, sem contar que o pão geralmente não é integral e o queijo pode ser amarelo, ou seja, com maior teor de gordura. Esses produtos também podem ter conservantes para que possam durar alguns dias, a mais sob refrigeração. A maioria desses sanduíches prontos também não tem tomate, alface ou cenoura ralada. Eles são saudáveis e dão um sabor maravilhoso, assim como outros vegetais que podem ser acrescentados quando preparamos os lanches em casa. Outro alimento que pode estar prejudicando é você ter um corpo bem definido ou você ficar em dia com a balança. Porque nem todo alimento que diz que está livre de açúcar e sal significa necessariamente que é um bom alimento. Iogurte com sabor. As opções de sabores são diversas, ameixa, mamão, frutas vermelhas, graviola, mas é bom lembrar que nem sempre o sabor é da fruta natural e sim de aromatizantes artificiais. Embora muitos deles sejam desnatados, eles também são ricos em açúcar e o consumo portanto precisa ser moderado já que o açúcar em excesso eleva o peso e contribui para o aumento dos níveis de triglicérides entre outros problemas. Então preste atenção outro alimento que você deve ter cuidado com a sua dieta e com a sua saúde. Temos aqui que estou citando parecem até inocentes. Cereal matinal sem açúcar. Cereal matinal sem açúcar. Granola e outros cereais podem ser encontrados sem açúcar. O que de fato já deixa o produto mais saudável. Outro vilão porém é o sódio. usado para aumentar a data de validade do produto. É bom observar que o teodo de sódio deve ficar abaixo de 150 miligramas por poção para a absorção não elevar a pressão arterial e não provocar o falso inchaço. Tem pessoas que estão inchadas e não é doença. É excesso de sódio. Também outro alimento que você deve ter cuidado se você está fazendo dieta e não só pela dieta. Olha só o inocente biscoito de água e sal. Outro produto campeão de sódio. Muitas pessoas consomem o biscoitinho de água e sal pensando ser melhor que o pão. Mas dependendo da quantidade consumida é melhor ficar com o pãozinho francês que terá praticamente o mesmo valor calórico. Prefira as versões integrais e tenha cuidado de não devorar metade do pacote a cada lanche ou café da manhã. Se você achar que não conseguirá comer menos que quatro unidades então compensa comer o pão integral que sacia mais. Até porque tem mais massa. Outro alimento que você precisa ter cuidado na hora de você fazer a sua dieta na hora de você fazer essa batalha contra o peso. Olha só ninguém vai acreditar nisso não barrinha de cereal não não tem coisa mais inocente do que barra de cereal mas olha só algumas marcas tem alta quantidade de açúcar e podem ultrapassar o limite ideal de calorias para um lanche da manhã ou da tarde por isso fique atento ao rótulo as barrinhas tem que ficar com o teor de fibra entre 1 e 7 gramas por barra para não aumentar o índice glicêmico e não contribuir com acúmulo de gordura no abdômen e no quadril então você que é fã de barra de cereal e achava que essas barrinhas modificando a sua dieta eu vou aqui citar mais um esse aqui peito de peru e até atum em lata é consenso entre as nutricionistas de que peito de peru é uma opção melhor do que presunto suíno salame e mortadela é sempre importante no entanto comprar ou comparar as marcas que diferem bastante na quantidade de gordura e principalmente de sódio além disso o alimento apresenta conservantes químicos e segundo alguns especialistas pode conter substâncias cancerígenas quanto ao atum outra fonte importante de proteína é mais saudável optar pelo armazenamento armazenado em água em vez de óleo e moderar na frequência do consumo já que o produto também é rico em sódio ok então fique atento porque nem todo alimento é tão inocente quanto pode parecer tá e amanhã tem mais cuidando de você dicas de saúde no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento esmalte dot o esmalte que acompanha você drogaria Santa Fé não é promoção é medicamento genérico com preço baixo de verdade manhã manhã tá novo manhã tá novo tempo de calor tempo de emoção rádio globo verão bom dia bom dia bom dia bom dia na rádio globo ok drogaria Santa Fé tem medicamento genérico mais barato de verdade precisou de genérico na zona norte peça no 3661 2525 e agora vamos viajar no tempo porque vem aí a música inesquecível do dia bom música inesquecível não é necessariamente uma música antiga né música inesquecível não é necessariamente uma música que foi gravada há muitos anos essa música é tema ela inclusive ela tocou no final do filme em transe um filme que é um filme recente mas é uma música pra quem tem um ouvido apurado porque a beleza dela não é a letra nem a melodia é o ritmo então você que tem um ouvido bom né pra acompanhar pra perceber a beleza de um ritmo musical vai gostar de ouvir a cantora chamada Rosário Dayson numa música chamada Here It Comes Ok são 10h29 nós voltamos daqui a pouco no Manhã na Globo Rádio Bobo Bom dia bom dia bom dia na Rádio Globo Ok 10h32 bolsa de oportunidades você pode ligar pro Manhã na Globo e vender casa carro terreno apartamento tv o que você tiver pra fazer negócio 4006 6180 ou 4006 6185 aqui tem casa pra vender em Gapó próximo a Coterminas 8818 6109 8818 6109 só estranha aqui o valor 13 mil promoção do dia dos santos reis os ex-magos visitaram o bairro de Gapó uma casa inclusive promoção né o proprietário falou que é de 15 por 13 mil como é que se compra uma casa por 13 mil por mais né minúscula que seja tá aqui o telefone 8818 6109 e também casa Neópolis pra vender 82 mil 8868 6898 88686898 casa no planalto rua Miramang 36 mil 3880692 3880692 dois kitnets pra vender mais um terreno Neópolis tudo por 43 mil 3880692 3880692 Dona Maria do Rei está aniversariando hoje o nosso amigo Marco Brito está lembrando ela mora na na cidade da esperança na rua Cajazeira o esposo dela é Zé de Vilma um abraço pra toda a família também acompanhando o Manhã da Globo show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo olha comércio hoje horário diferenciado Natal viu pessoal é o feriado do município então comércio comércio de rua fechado aqui no centro da cidade só quem prometeu abrir foi as americanas das 8 às 14 Zona Norte também comércio de rua não tem supermercado funcionando normalmente as grandes redes até as 10 da noite e pra você que gosta de dar uma passada no shopping center vamos lá Natal Shopping alimentação e lazer das 11 às 22 lojas e quiosques das 12 às 21 praia shopping alimentação e lazer a partir das 11 lojas e quiosques das 15 às 21 cidade jardim lojas e quiosques das 15 às 21 alimentação a partir das 11 Midway alimentação e lazer a partir das 11 até as 22 lojas e quiosques a partir das 13 até as 21 via direta alimentação e lazer 12 às 22 lojas e quiosques facultativo das 15 às 21 e o Norte Shopping alimentação das 11 às 22 lojas e quiosques das 15 às 21 bancos você sabe né fechados obedecendo ao feriado do município de Natal dia de Santos Reis tá você está na Globo sabendo de tudo às 10 horas em 35 minutos hoje é o dia das promoções aqui na Bolsa de Oportunidades aqui tem um carro pra vender por 5 mil uma Pampa 89 5 mil reais 8610 3970 8610 3970 se você está desempregado ou desempregada pode também deixar nome e telefone de contato aqui no Manhã da Globo Bolsa de Empregos também se você precisa de mão de obra aqui ligaram pedindo 20 pintores mas pintou que saiba trabalhar com textura tá 20 9986 9703 9986 9703 show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo polícia prende o terror dos taxistas ele é acusado ou pelo menos suspeito de ter assaltado pelo menos 15 taxistas a polícia prendeu na noite de ontem um homem de 41 anos suspeito de ter assaltado pelo menos 15 taxistas em Natal a prisão aconteceu por volta das 9 da noite na cidade alta o suspeito fingia ser um passageiro entrava no táxi e quando passava por algum trecho escuro geralmente próximo à comunidade do pasto da pátria ele usava uma arma para render e assaltar o motorista após a prisão o suspeito foi levado para a delegacia de plantão da zona sul lá ele foi reconhecido por 15 taxistas então ele assaltou muito mais 15 taxistas foram lá reconhecê-lo todos vítimas de assaltos na região onde o suspeito foi preso a polícia civil vai dar continuidade às investigações você sabe de tudo no manhã da globo e eu volto em dois minutos rádio globo estamos apresentando com duarte júnior bom dia bom dia bom dia bom dia na rádio globo ok são 10h40 olha uma pessoa ligou querendo saber quanto cobraria uma curadora né uma pessoa para fazer companhia né tratar de um idoso de uma pessoa doente mas a pessoa também não disse se estava querendo contratar não deixou o telefone de contato ela fez apenas uma sondagem então você você que trabalha é cuidando de idosos tá como cuidadora de idosos se você quiser ligar para nós agora inclusive deixar seu telefone de contato né você que está disponível e você disser para nós mais ou menos como é que é o pagamento porque aí existem casos em que a pessoa precisa de uma cuidadora todos os dias do mês e há casos que você precisa apenas alguns dias na semana né é para ficar com a pessoa quando a família não pode ou para acompanhar a pessoa até o médico essa coisa assim né então você que é cuidadora se você quiser nos passar essa informação como é que está hoje o pagamento como é que é se é diária se é semanal se vocês trabalham somente por mês com a carteira assinada tá que essa pessoa que ligou provavelmente está querendo contratar uma cuidadora né ou cuidador que também pode ser uma pessoa do sexo masculino tá se você tiver essa informação né porque o mercado também oscila né hoje é uma é uma função muito procurada e talvez tenha até aumentado um pouco a cotação né do valor pago a uma pessoa que trabalha cuidando né de idoso ou cuidando de uma pessoa que tem provimento de saúde são 10 e 41 drogaria santa fé tem medicamento genérico mais barato de verdade precisou é só ligar anote aí genérico mais barato na santa fé 3 2 0 1 25 25 3 2 0 1 25 25 bolsa de oportunidades vendo dois kitnets mais um terreno em neópolis por 43 mil 8 8 6 8 6 9 9 8 8 8 6 8 6 8 9 8 bolsa de oportunidades chegando mais uma é vendo quatro lotes na fazenda real perto do aeroporto São Gonçalo mensalidade 345 reais 9 4 90 3 mil 9 4 90 3 mil olha nós temos aqui algumas informações com relação aos valores pagos a um cuidador de idoso para efeitos de direitos trabalhistas a função de cuidador de idosos é enquadrada na classe de trabalhadores domésticos o cuidador de idosos tem as mesmas garantias trabalhistas e os mesmos direitos que a empregada doméstica a passadeira a cozinheira o jardineiro e a babá trabalhando mais que três dias por semana na casa do idoso o cuidador de idosos tem direito a uma série de obrigações por parte de quem o contrata no caso por parte do patrão carteira de trabalho devidamente anotada salário mínimo garantido por lei décimo terceiro férias de 30 dias salário mais um terço repouso semanal de preferência no domingo licença gestante de 120 dias e estabilidade no emprego até 5 meses após o parto aposentadoria aviso prévio de 30 dias auxílio doença pelo INSS não tem direito em caso de acidente no trabalho nesse caso aí seguro desemprego se recolher o fundo de garantia por tempo de serviço por pelo menos 15 meses vale transporte e juntamente com o empregador recolher INSS e finalmente como todo trabalhador doméstico fundo de garantia opcional pelo empregador tá então tá aí agora você pode combinar com o patrão ou com a patroa um valor específico para o seu trabalho né eu tô falando aqui do mínimo que é garantido por lei né no caso do trabalhador que trabalha o mês inteiro pelo menos um salário mínimo que é garantido por lei mais décimo terceiro e férias de 30 dias aquelas férias que você tem aí uma cresce de um terço do que você já ganha ok você sabe de tudo no Manhã da Globo e Sandra ligou participando aqui da Bolsa de Oportunidades em busca de emprego ela quer trabalhar de doméstica apenas nas funções no final de semana ou feriados em casa de praia tá então você que vai aproveitar agora né o verão e vai pro litoral você pode contratar a Sandra tá 8823 3989 8823 3989 olha várias pessoas estão passando pelo seguinte problema hoje é dia 6 de janeiro e várias empresas privadas não cumpriram com o pagamento do décimo terceiro que deveria ter sido depositado até o dia 19 de dezembro porque o dia 20 é um sábado foi um sábado é até o dia 20 mas como sábado não era expediente bancário dia 19 vocês precisam procurar a justiça do trabalho para abrir um processo contra as empresas para reclamarem os seus direitos agora o interessante é que se você não recebeu o décimo terceiro você está no prejuízo você deixou de pagar contas e está com juros aí para resolver e se a empresa for penalizada e multada a multa não vai para o trabalhador a multa vai para o governo então eu acho estranho isso eu acho assim se uma empresa atrasou o décimo terceiro e ela for condenada a pagar uma multa a multa devia ser dividida com quem se prejudicou não é então o governo multa e fica com dinheiro não é eu não sei se eu estou enganado mas eu acho que o trabalhador que se prejudicou deveria receber alguma indenização a não ser que ele tenha que abrir um processo também requerendo reivindicando pleiteando indenização aqui o Edson também ligou Edson Luiz ele quer trabalhar de vigilante se você precisa de um vigilante ligue 8859 5597 8859 5597 nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo Show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo o governo Rosalba foi reprovado pela população do Rio Grande do Norte foi uma nota vermelha uma nota baixíssima os estudantes chamam de nota perdida aquela nota abaixo de 5 se bem que uma nota abaixo da média já é uma nota vamos dizer assim perdida porque ela você não atingiu a média vai ter que correr atrás desaprova o governo Rosalba nossa senhora talvez a maior reprovação da história de um governo no Rio Grande do Norte 90% 89,58 quase 90% é como se você perguntasse a um grupo de 10 pessoas cada grupo de 10 e só uma aprovasse e não sabe não respondeu bem pouquinho 3,19 não respondeu 0,84 pesquisa feita pela Certos no fim do ano passado agora né só acharam positivo 6,39 meu Deus do céu é enquanto enquanto isso o prefeito Carlos Eduardo teve a aprovação de mais de 75% a pesquisa é desaprova 18 não sabe 5 não respondeu 1,88 75% aprovando né a administração do prefeito Carlos Eduardo enquanto que no caso de Rosalba 90% praticamente 90% reprovando uma das maiores reprovações da história você sabe de tudo no Manhã da Globo bolsa de oportunidade está todo mundo ligando 4006 6180 ou 4006 6185 vendo casa no Vale Dourado próximo ao favorito lado da sombra 60 mil 8884 0946 8884 0946 eu tenho também é Rafaela Cristina ligou pra nós também está nos acompanhando ela quer trabalhar de doméstica ou auxiliar de cozinha quem quiser contratar Rafaela ligue 92010 1414 92010 1414 o show de notícias mais uma pra você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo a bala comeu a noite foi violenta ontem no bairro das quintas a vítima Jonathan da Silva Marcelino de 28 anos conhecido como careca morreu após vários disparos de arma de fogo outras duas vítimas também ficaram feridas de acordo com a polícia o tiroteio aconteceu na área próxima à maternidade do bairro das quintas e atingiu outras vítimas um outro homem conhecido como Rael também foi alvejado mas foi socorrido e continua no hospital a terceira vítima de disparos do tiroteio também foi encaminhada e segue internada no hospital de urgência aqui em Natal você sabe de tudo no Manhã da Globo bolsa de oportunidades mais uma vendo casa no Planalto por 36 mil 3880692 3880692 pessoal está reclamando direto dessas novas máquinas que foram implantadas nos ônibus em Natal desde ontem desde domingo elas não estão aceitando a maioria dos cartões às vezes você passa o cartão ela não diz o saldo e a STTU tapê da vida com o CETURN que é o sindicato dos empresários porque segundo o STTU a prefeitura não autorizou essas mudanças aí o o sindicato das empresas se defende dizendo que o contrato com as antigas máquinas terminou e os equipamentos também não ia fazer a leitura por isso eles no sábado para o domingo já providenciaram o novo maquinário mas tem muita gente reclamando que as novas máquinas não estão aceitando os cartões e aí a STTU está avisando que vai exigir que as empresas retirem o equipamento novo e coloquem o antigo enquanto isso quem paga a conta é o usuário você sabe de tudo no Manhã da Globo ok o ano começou mas para muitos o emprego ainda não chegou Marinova também é uma que entrou janeiro sem ver a cor do emprego ela quer trabalhar de cozinheira e quem quiser contratá-la ligue 8822 5815 8822 5815 esmalte 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 da cor dos seus sonhos com a linha de esmalte esmalte você sempre arrada nos looks e você pode revender esmalte em qualquer lugar do estado ligando para o armazém paulino no 3421 1341 3421 1341 esmalte esmalte da cor dos seus sonhos para quem para quem ainda não sabe nós vamos repetir o Denatran definiu uma nova data para a obrigatoriedade do extintor tipo ABC portanto nos próximos 90 dias ninguém poderá ser multado no país mesmo que não esteja usando o extintor tipo ABC tá certo? então tranquilidade 90 dias agora não deixem para a última semana dos 90 dias porque senão pode acontecer a mesma coisa né de novo vai todo mundo de uma vez pode faltar equipamento de novo ok? você está na Globo e aqui conosco aqui nos estúdios Ricardo Santos atendendo você né durante esse mês de janeiro nas férias do Levi olha a vaga de pintor de textura aliás são 20 vagas é no 9986 9703 9986 9703 vamos ao Globo no ar o Globo no ar 11 horas e 5 minutos na Globo show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo ontem na grande natal o dia o dia também foi violento três homicídios Cearamirim São Gonçalo e aqui na capital também Barro das Rocas o primeiro crime aconteceu na rua Maitá Jardim Lola São Gonçalo Eric Pereira da Silva de 16 anos foi morto a tiros por dois homens se aproximaram em um carro modelo Celta após atirar enquanto o adolescente os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo o segundo crime aconteceu em Cearamirim havia identificado como José Luiz do Nascimento de 32 anos ele atuava como mototaxista na região e foi esfaqueado por um homem não identificado o marido de uma mulher com quem a vítima mantinha um caso é de acordo com a polícia civil o principal suspeito do assassinato e o terceiro homicídio aconteceu nas Rocas Jonathan da Silva Marcelino 28 anos ele havia acabado de descer de um ônibus quando foi surpreendido por um homem que atirou várias vezes contra o rapaz um amigo de Jonathan também foi baleado e encaminhado para o pronto-socorro Clau Sarim aí segunda-feira violenta tá bom da polícia começar a trabalhar né como prometeu o governador porque já começamos aí com com números vamos dizer assim expressivos com relação à violência aqui no Rio Grande do Norte especialmente aqui em Natal e na região da Grande Natal você sabe de tudo no Manhã da Globo a pergunta é por que mesmo conquistando coisas por que mesmo obtendo vitórias termina o ano chega o novo ano e você volta-se para dentro de si mesmo e diz assim eu ainda não estou satisfeito então vou resumir a pergunta por que o ser humano é um eterno insatisfeito pergunta difícil de responder mas eu vou tentar se você procurar verificar a vida de grandes homens e grandes mulheres vencedores e vencedoras inclusive pessoas que conquistaram o mundo ou pelo menos aquilo que esperavam conquistar no mundo no auge da juventude da beleza e da saúde e que são pessoas tão vulneráveis à depressão à tristeza e às vezes até a escondesse desse próprio mundo que lhes deu tudo eu tenho comigo uma ideia de que a felicidade não passa de um truque da natureza para a perpetuação da espécie ou seja a ideia de que ainda pode melhorar ela é tão necessária quanto o ato de respirar porque você imagine se o mundo hoje a humanidade a raça humana dissesse se pairasse sobre o mundo um determinado clima de satisfação plena e a humanidade inteira dissesse já nos basta o que temos já nos basta o que vivemos e os empresários os empreendedores e todo mundo fosse para suas casas e não almejasse mais nada você se contentasse com o marido que você tem com a mulher que você tem com o amante que você tem porque nem amante nos contenta você tem sua mulher você arranja um amante daqui a pouco você quer mandar na amante você não quer que ninguém cate a amante porque a amante é sua e a casa e o carro e o emprego e as medalhas olímpicas e tudo como é que pode eu tenho dificuldade de compreender isso um atleta quando ele consegue atingir o índice olímpico ele já é um vencedor porque amigo quando você atinge o índice olímpico você deixou para trás milhares e milhares e milhares aí você vai para a disputa existem três medalhas a serem disputadas a de ouro a de prata e a de bronze ambas são sinais de vitória e aí você veja a tristeza estampada no rosto do atleta que ganhou a medalha de prata ele é o segundo melhor do mundo na categoria no planeta inteiro não tem um melhor do que ele a não ser o que ganhou a de ouro mas o fato de perder a de ouro no caso por exemplo da natação do atletismo numa fração de segundos vai tornar essa criatura infeliz talvez até pelo resto da sua vida o homem ou a mulher que ganhou uma medalha de prata num jogo olímpico numa disputa olímpica é o número dois do planeta em toda a história da humanidade na olimpíade de dois mil e não sei quantas fulano de tal estará escrito lá na história isso não serve para ele vamos a medalha de ouro a de ouro sim o camarada bate no peito que nem fez o diretor de de titanic quando ele bateu os oscars de e o vento levou e ele parafraseando o próprio filme ele bateu no peito e disse que ele era o dono do mundo que o mundo era dele mas esse ganhador na maioria dos oscars esse atleta que ganhou medalha de ouro você vai vê-lo o tempo depois triste deprimido depressivo porque numa próxima disputa numa próxima disputa ele ele não foi o primeiro então aquele ouro aquelas estatuetas aqueles holofotes sobre Steven Spielberg que é um gênio de nada valem quando ele no próximo filme ou na próxima disputa ele não leva a estatueta ele não leva de ouro eu acho senhoras e senhores que a felicidade é um truque da natureza para a perpetuação da espécie você nunca está satisfeito nunca né o ator Robin Williams morreu de tanta depressão ele era um sujeito extremamente depressivo ele era um homem sofrido angustiado que de nada adiantou a fama a fortuna o sucesso nada você meu amigo conquista a modelo mais bela eu não vou dizer gostosa porque não tem modelo gostosa a modelo só tem osso eu não sinceramente o meu o meu o meu perfil de mulher gostosa é uma mulher que tem a carne é o meu perfil tá pessoal se não é o seu respeito o seu mulher mulher que só tem osso pra mim não pode ser gostosa a minha opinião é meu modo de ver a coisa né então respeito o meu modo respeito o seu você gosta de mulher ossuda beleza tudo bem mas você conquista a modelo mais bela o que é que você faz sem desmerecer a profissão mas você chifra ela com a a empregada da sua casa né se passar um chifre em Angelina Jolie com a empregada ela vai dizer assim mas com a empregada né porque talvez pra ela a empregada doméstica dela não seja nada não signifique nada mas o marido foi lá e comeu e aí eu citaria aqui a manhã inteira N exemplos ah o sonho de muita gente é um dia que se aposentar aposentar a vida vai valer a pena não é você lembra quando você estava nos primeiros anos da sua vida escolar que alguém chega pra você e fala olha depois da metade do fundamental você vai ter um professor uma professora pra cada disciplina e aí a vida vai valer a pena porque você você vai ter um contato pessoal com cada professor de cada disciplina mas aí quando você termina o fundamental nem terminou ainda você está feliz aí alguém chega e fala assim não a vida que vale a pena é quando você for estar naquele prédio ali aquele prédio ali é do ensino médio ali estão aqueles que estão à sua frente a vida vai valer a pena quando você pular pro primeiro ano do ensino médio aí você chega no ensino médio puxa agora a vida vai valer a pena aí alguém buzina no seu ouvido vá se preparando porque a vida que vale a pena é de quem tira uma boa nota no Enem antigamente era vestibular agora é Enem aí você diz puxa vida mas eu cheguei aqui tão animado quer dizer que a vida vale a pena aqui não a vida não vale a pena aqui aqui é uma passagem para o Enem aí você faz um bom Enem e aí você vai para uma faculdade e aí quando você chegar no terceiro grau a vida vai valer a pena quando você está terminando o primeiro grau você faz o Enem você chega na faculdade você diz pronto agora a vida vai valer a pena não é possível aí você vai andando pela faculdade você vê uns cartazes estágio não sei o que o que é isso olha é porque é o seguinte você está na faculdade tudo bem agora a vida só vai valer a pena quando você conseguir um estágio porque sem estágio a vida não vale porra nenhuma lá vai você atrás de estágio estágio roda tudo que é lugar aí um dia você chega numa empresa e você é convidado para conversar com o chefe lá do negócio das coisas porque disseram para você que a vida vai valer a pena quando você já estiver estagiando aí o chefe lá diz olha é a nossa empresa tem 15 estágios você vai começar aqui no G15 no G15 você não é ninguém você não é nada o G15 é tão fraco porque não tem lugar para você colocar a sua bicicleta aí você chega no G15 aí o que é que eu faço ah você vai correr atrás das cenouras cenouras são as né as conquistas do dia a dia aí você G14 G13 G12 G11 você está no G8 o cara passa por você e diz está indo bem está indo bem está no G8 mas no G8 ainda não é nada né você está muito longe do G1 G1 é um estágio da empresa que parece que Deus mora lá tem uns quadros lá de Jesus de Deus e os caras lá são como fossem deuses aí você diz amigo me diga uma coisa eu estou aqui há sete anos eu comecei no G15 você fica me mandando eu atrás de cenoura mas onde é que você coloca tantas cenouras não me pergunte coisas que eu não posso responder continue bom eu sei que um dia é porque eles disseram que a vida só vai valer a pena quando você chegar no G1 da sua empresa e por incrível que pareça um dia após anos e anos correndo atrás das cenouras você chega no G1 o lugar onde moram os deuses e quando você senta naquela cadeira o dono da empresa vai para você e diz olha talvez tenham lhe dito que a vida que vale a pena ser vivida é a vida do cara que senta nessa cadeira mas eu vou lhe dizer que ainda não está vendo esses prédios aqui ao lado são todos concorrentes a vida só vai valer a pena para você como presidente dessa empresa se você me provar que você tem competência necessária para derrubar todos os concorrentes a essa altura você já está com seus 40 anos de idade e continuo lhe dizendo que a vida que vale a pena ainda está por vir e um dia você se torna presidente da república do seu país e você viaja para a ONU a organização das nações unidas para fazer o seu discurso e quando você está lá muito cheio de vida pensando agora a vida vai valer a pena porque eu sou presidente do meu país e estou na ONU aí aparece lá um sujeito de terno moreno em inglês ele diz para você que ali você não é nada que você por acaso foi convidado porque o seu país consome muito artigo do país dele inclusive coca-cola e tudo mais Obama disse para o presidente brasileiro olha você aqui olha o que é que você vai falar para encurtar a história você está com 80 anos e a vida ainda não valeu a pena e você está num leito de hospital arquejando já próximo da morte aí sua família manda chamar um homem para conversar com você um homem que chega todo de preto com o livro na mão já sabe qual é o livro né a Bíblia e o homem diz para você amigo não se aperreie e a família aqui em volta também anime-se porque o melhor para este homem ainda está por vir aí você diz ei peraí peraí eu passei minha vida inteira ouvindo que a vida que vale a pena ainda estaria por vir eu estou aqui lascado nesse leito de morte e você vem me dizer agora que a vida que vale a pena é depois que a pessoa morre porque você não me avisou quando eu tinha 35 anos que eu tinha jogado meu carro num poste e já fazia muitos anos que eu estava vivendo a vida que vale a pena então eu quero dizer para você que fica muito ansioso pela felicidade não fique a felicidade é apenas um truque da natureza para ajudar na perpetuação da espécie porque como eu dizia no começo do meu comentário se o mundo hoje recebesse uma nuvem de um gás assim meio inebriante e esse gás penetrasse nos nossos pulmões e fosse para o cérebro e nos desse a informação de que está tudo bem está tudo bom chega a humanidade desistiria de viver e a raça humana acabaria no planeta o que faz você acordar de 5 da manhã todo dia mortinho da silva é a necessidade que você tem porque você precisa sobreviver o que faz você correr atrás de tantas e tantas coisas que muitas vezes não vale a pena é esse conceito da natureza de que você para uma espécie permanecer viva ela tem que estar insatisfeita você veja as formigas quando está perto de chover meia dúzia de formigas meia dúzia é o modo de dizer né de formigas ela destrói uma árvore inteira deixa só o galho não fica uma folha essas pragas dessas formigas elas não vão comer aquilo tudo não tem cabimento eu acho que não mas até as formigas são movidas pela consciência de que para elas a vida ainda não valeu a pena assim são as abelhas assim é o cupim quem já teve cupim em casa ou na propriedade sabe cupim é das maiores pragas que existem o cupim existe há milhares e milhares de anos é a praga mais difícil de combater é o cupim o cupim não está satisfeito ele destrói uma cerca ele destrói a cobertura de uma casa ele destrói o madeiramento o cupim ele destrói tudo sabe para que? para levar material no cupinzeiro onde tem lá uma criatura dona cupinzona ela diz para milhões e milhões de cupins eu sou a pessoa então vocês se virem porque eu não estou satisfeito que vocês estão trazendo aí o cupinzeiro vai crescendo já viu Ricardo dizendo o cupinzeiro enorme aquela coisa monstruosa pois ali só tem uma pessoa mandando uma criatura um ser é um mandando em tudinho aquele um é o mais infeliz de todos os cupins porque quando os cupins estão trabalhando eles são ocupados e aquela miserável daquela do cupinzona o que aquela criatura quer pelo amor deu é uma espécie de abelha rainha o cupim trabalha para ela você tenta bloquear o caminho do cupim ela arranja outro ele fura sua parede ele fura o concreto mas ele precisa cumprir aquilo que está determinado então relaxe você está bem está com saúde você ganha um pouquinho não estou mandando você se acomodar não estou falando isso pare de correr atrás daquilo que nunca virá que seria uma felicidade plena absoluta irretocável isso não existe nem Jesus Cristo para você que é cristão para você que é católico apostólico romano vou lhe dizer com todas as letras nem Jesus que Cristo conseguiu isso aqui mesmo você que acredita que Jesus é o filho do Deus criador de todas as coisas o filho do Deus veio aqui e não conseguiu isso que eu estou falando Jesus foi uma pessoa inquieta Jesus foi uma pessoa que sofreu Jesus foi uma pessoa que não se conformou e Jesus foi uma pessoa que buscou o ideal até morrer não me lembro de nenhuma parcela passagem na escritura dizendo Jesus sentou e disse pronto estou satisfeito porque afinal de contas eu sou o filho de Deus vocês são um bando de abestalhado se vocês fizeram quanto não há correndo bem não tem essa passagem na bíblia tem Jesus de um lado para o outro tentando convencer aqueles doze sem nem chamar como é chamar aqueles apóstolos um bando de abestalhado porque Jesus falou as coisas bem direitinho não entenderam nada deu um bocado de burro ali também então nem Jesus Cristo conseguiu o que a gente acha que vai conseguir ninguém vai conseguir aqui a não ser que haja outra vida ninguém vai conseguir felicidade plena total absoluta isso não existe eu estou avisando porque eu estou dizendo isso porque até hoje desde que começamos a a visualizar o que foi feito da nossa civilização não existiu uma criatura que pudesse dizer isso está certo pode até ter dito você veja os monges budistas lá nos mosteiros aqui e colégio estão brigando brigando tocando porrada entendeu dizer não está tudo bem não está tudo bem não pode estar tudo bem porque no dia que estiver tudo bem a humanidade será extinta do planeta lutar não se avesse para resolver um problema eu já percebi isso quando você tira o problema da cabeça entra outro o cérebro o combustível do cérebro é solucionar problema não é ômega 3 não ômega 3 é sim também mas não é o principal porque tem gente que vive sem ômega 3 suficiente fica meio abestralhado mas vai vivendo né porque a falta de ômega 3 termina deixando você até com alzheimer né você tem que ter cuidado mas sem ômega 3 você ainda vive um pouquinho agora sem problema você não consegue sobreviver uma pessoa que não tem problemas é porque o cérebro entrou em parafuso e já não funciona mais direito um cérebro que funciona bem é um cérebro que tem problemas a resolver 24 horas por dia até dormindo os pesadelos que você tem durante o sono aqueles sonhos meio abestralhados que você pensa que são abestralhados não são coisa nenhuma é o seu cérebro tentando resolver aquilo que você não conseguiu durante o dia anterior quando você está dormindo o seu cérebro fica o tempo todo trabalhando tentando equacionar né por isso que você sonha com um fantasma sonha com um lobo querendo me pegar você sonha com um cachorro querendo me morder né ou então você tem aqueles sonhos líricos né sonhando coisas maravilhosas tem gente que consegue sonhar voando que é um sonho maravilhoso um espetáculo eu sonhei voando uma vez é uma coisa extraordinária esquecendo até de elevação espiritual até me animei né poxa legal né então mas a maioria dos sonhos são sonhos complicados né você acorda poxa vida porque eu sonhei aquilo quem é que estava me perseguindo né é o seu cérebro trabalhando o cérebro humano não pode viver sem preocupação portanto administra a sua vida de uma maneira mais calma porque você está você está se avechando como se diz no populato tá bom nós voltamos daqui a pouco no manhã da globo estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento esmalte dot o esmalte que acompanha você drogaria Santa Fé não é promoção é medicamento genérico com preço baixo de verdade manhã da dor manhã da dor tempo de calor tempo de emoção rádio globo verão está entrando no ar o programa Olá você sabia que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes começou a operação verão nas principais vias de acesso às praias de Pium Cotovelo e Piranji pois é o objetivo dessa ação é fiscalizar o tráfego de veículos punir os motoristas que cometam infrações de trânsito e orientar aqueles que se dirigem ao litoral sul a operação que se estende até a terça-feira de carnaval fará uma rígida fiscalização para inibir a presença de veículos na orla agora uma boa notícia para os contribuintes a prefeitura prorrogou até 30 de janeiro o prazo para os contribuintes aderirem ao programa do Refis o Refis vai durar o mês inteiro e é sobre esse assunto que a repórter Virgínia Tchelli conversa hoje com o prefeito Maurício Marques Olá prefeito foi prorrogado o prazo para os contribuintes aderirem ao Refis e por que a prefeitura fez isso? Olha Virgínia essa prorrogação aconteceu para dar mais uma chance àqueles contribuintes e quitar seus dedos para o município aproveitando a dispensa do juros e das multas agora eles têm até o dia 30 de janeiro para procurar as cadeias de tributação e aderir ao pagamento prefeito e quais são os benefícios do Refis este ano? são muitos benefícios quem deve PTU ISS e TIV taxas municipais pode efetuar o pagamento à vista com eliminação dos juros e multas que são bem elevados no sentido de atrair ainda mais o contribuinte quem optar pelo parcelamento em 120 meses terá redução de multas em 35% e 25% nos juros e correção monetária se parcelar em 20 meses o contribuinte terá direito a redução de até 90% nas multas e 40% nos juros e correção monetária como vocês podem ver essa é uma ótima oportunidade de colocar os impostos em dia com a prefeitura e por falar nisso prefeito onde é que o dinheiro dos impostos será entregado? todos os moradores de Panamim sabem que todo o dinheiro do imposto pago é revertido em benefício para a população fazemos isso desde o nosso primeiro mandato este ano com o dinheiro do reflício vamos melhorar os serviços de infraestrutura como pago de alimentação e asfaltamento de rosto e avenidas da cidade obrigada prefeito essa é uma boa notícia e amanhã a gente volta a conversar Deise então anote aí outras informações sobre refis poderão ser obtidas pelos telefones 3644-8329 3644-8313 ou 3644-8440 a Secretaria Municipal de Tributação de Parnamirim está localizada a rua Cícero Fernandes Pimenta 312 bairro Santos Reis amanhã a gente volta um abraço e até lá você acabou de ouvir até o próximo programa Rádio Bobo estamos apresentando com Duarte Júnior São 11 horas e 39 minutos E agora vamos viajar no tempo porque vem aí a segunda edição de A Música Inesquecível do Dia Longe da Unel Esse Mundo Essa cantora que vocês ouviram agora Vange Leonel ela morreu em meados do ano passado de um câncer no ovário ela era casada com outra mulher ela era homossexual assumida e a mulher que convivia com ela Silmara Bedak na ocasião chegou a pedir ajuda aos amigos para que os amigos orassem pedissem aos deuses porque ela a sua mulher então estaria muito mal e na época nas redes sociais ela postou o seguinte então sonhou que era ela então sonhou que era livre do catéter das agulhas em suas veias do buraco em seu peito e eu só pude dizer você é livre nascida em São Paulo Vange Leonel liderou no final dos anos 80 uma banda chamada Nau e teve duas músicas pelo menos que eu me lembre essa aí que você ouviu e a música Noite Preta que emplacaram nas novelas da Globo inclusive Noite Preta que eu não toquei aqui ainda foi tema da novela Vamp da Rede Globo e em 1995 ela assumiu publicamente sua homossexualidade aí para quem gosta dessa música e não sabia essa cantora partiu em julho acho que foi em julho de do ano passado dessa moça que acabou de vir aí nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior Manhã da Globo Tempo de calor Tempo de emoção Rádio Globo Verão Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo 11 horas e 48 minutos na Globo Show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Eu tenho aqui a informação professores deveram ter 15% de reajuste O ano está começando Em várias oportunidades nós tivemos paralisações de professores tanto da rede municipal quanto estadual de ensino Esperamos que esse ano isso não aconteça Tá? No caso da rede estadual de ensino Nós tivemos o ano 2014 bastante prejudicado Os professores terminaram encerrando o ano letivo dentro do ano Evidentemente não houve tempo de repor tudo que foi deixado de ser visto E o prejuízo vai para a conta do aluno Vai para a conta do estudante Então nós temos aí a informação de que no caso do professor de Natal vamos ter aí um reajuste na casa dos 15% Mas eu lamento Tivemos paralisações na rede estadual de ensino E não houve a reposição como deveria ter acontecido Alguns trabalhos feitos às pressas Isso é ruim para o aluno Que termina passando de ano Mas levando uma bagagem de aprendizado bem menor do que deveria Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo Conversar aqui com a professora aposentada mas uma vez professora sempre professora Alô? Alô? Oi querida Tudo bem? Tudo joia Você disse que houve uma informação ontem do ministro da educação de um percentual é uma espécie de média nacional para o professor de 13% Exato Eu tinha visto aqui alguma coisa um pouco maior para o professor daqui Você foi professora de que disciplina? Eu sou formada em História Você lecionou História ou outra disciplina? Outra disciplina Por exemplo? Estudos Sociais Estudos Sociais Você foi professora por quanto tempo? 27 anos Nossa senhora Você demorou para se aposentar não são 25 anos não para o professor? É essa média em sala de aula são 25 anos Ah porque você também passou algum tempo sem estar em sala de aula é isso? Não sempre foi em sala de aula sempre eu lecionei Mas esses dois anos a mais é porque você quis? É porque eu estava esperando uma gratificação Ah entendi ver se tem alguma vantagem a mais né? Já Tá certo Obrigado pela sua participação tá? Então é nada Continue ligando e participando 11h52 Drogaria Santa Fé tem medicamento genérico mais barato de verdade precisou é só ligar 3201 2525 3201 2525 Esmalte 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 da cor dos seus sonhos com a linha de esmalte esmalte você sempre arrasa no lux e pra você viver um 2015 né? Fazendo sucesso na passarela né? da moda esmalte esmalte da cor dos seus sonhos Lembrando mais uma vez que os telefones continuam tocando o pessoal pedindo aqui informação pessoal o o fantasma do extintor pelo menos por enquanto tá descartado né? tá afastado o governo voltou atrás entendeu a situação o governo brasileiro né? e prorrogou por 90 dias a exigência do extintor tipo ABC né? o Brasil inteiro clamando né? tá afastando o Brasil inteiro e aí você vai ter 90 dias agora como eu tô falando aqui pessoal não deixe pra última semana dos 90 dias não porque se não acontece a mesma coisa de novo tá? daqui pro fim do mês as informações que nós temos é que os vendedores estarão abastecidos então quando chegar compre seu extintor tá? porque se não se deixar pro final dos 90 dias vai todo mundo correr na mesma semana e poderá acontecer a mesma coisa ok? você sabe de tudo no Manhã na Globo drogaria Santa Caté tem medicamento genérico mais barato de verdade você está em Pornamirim pode ligar e pedir genérico mais barato no 3272 2525 3272 2525 sumiu uma cadela da rua Nações Unidas nas quintas vira lata atende pelo nome de Lesse se você souber do paradeiro liga 8833 6356 8833 6356 ok pessoal terminou vem aí o futebol na Globo e nós voltaremos amanhã se Deus quiser a partir das 9 da manhã com mais um Manhã da Globo